Para que eu possa ver meu trabalho acontecendo, uma identificação, ela precisa fazer parte e não interessa aonde for. Eu chego no ambiente de trabalho, dou uma olhadinha e, às vezes, tem clubes que eu vou e tem o cara que é o cara mais identificado e ele, às vezes, é o cara que as pessoas menos querem, que vem uma outra turma querendo demarcar território. E aí acontecem esses conflitos e, às vezes, é só uma questão de ajustes, porque tem espaço para todo mundo. Quanto mais lideranças positivas, melhor. A gente está num desafio enorme, se produz mais líderes. E aí você tem que ir ali, acalmar esse, acalmar aquele, levar para lá, trazer para cá, fazer e fazer a coisa andar. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando você me trouxe a notícia. Fiquei preocupado, evidentemente, porque o outro menino meu era o terceiro goleiro, o Elias, né? Quarto goleiro, na verdade, o Elias. Mas, seguindo sempre uma linha, desde quando a gente foi atleta, de que se o menino tivesse condições, ele teria que jogar. Deveríamos dar a ele uma sequência e observar. E o resto é história, né, Diego? O resto virou história e está tudo bem. Virou, se tornou um goleiro vendido, o outro goleiro que teve o acesso da Série C para a Série B. O histórico linda, cara. Tá louco? Eu sinto isso, Piccoli. Não poderia ter sido mais perfeito mesmo. Não poderia. O que aconteceu para o Juve? Primeiro, e aí eu falo tu. Tu, porque tu foi a pessoa principal. Porque, se tu não quisesse, não existiria hipótese. A direção poderia querer. O Márcio, que era o treinador de goleiro, poderia querer. Alguma outra pessoa aí do clube poderia querer. Se tu não quisesse, isso não teria acontecido. E eu sei a pressão que tu fez, eu sei que tu foi contra muita gente, porque depois eu fiquei sabendo de muitas coisas, que a gente vai descobrindo certas coisas. E algumas coisas tu vai até me contar hoje também, para eu ficar sabendo. Talvez 80% ou 90% das pessoas não queriam o meu retorno. As pessoas estavam já achando que eu estava acabado, que eu não tinha mais condições. Talvez essa fosse a verdade, né? E quem me conhecia... E aí que eu acho que é uma tremenda de uma injustiça. Se é uma coisa que eu sempre respeitei foi o esporte clube de juventude. A gratidão que eu tenho para o esporte clube de juventude. Eu morei nas arquibancadas. Foi o clube que ajudou a formar o meu caráter. Não só como jogador de futebol, e eu falo muito isso. Formou meu caráter como homem. Os ensinamentos que eu tive, as pessoas que eu encontrei aí. Os profissionais que nós nos cruzamos. Tu é um deles, porque eu lembro de muitas coisas tuas lá de trás. O teu exemplo, assim como outras pessoas, é também. E eu não ia, Pico, jamais sujar a minha imagem. E quando eu digo sujar a minha imagem, isso para mim é secundário. Mas eu jamais defraudaria o clube. Eu jamais faria alguma coisa para o clube nesse sentido, sabe? De eu não ter condições e querer voltar a qualquer custo por um ego, por uma vaidade, ou seja lá o que for. E só eu sei, e algumas pessoas acompanharam. O caso do Everson, que é uma pessoa que eu tenho que falar, quando nós conversamos e ele trabalhou comigo, essa parte específica do goleiro. Depois, outros profissionais. O próprio Ricardo Fingham, um enorme fisioterapeuta. O Antônio Dalpizol, que me ajudou muito naquele processo de recuperação, quando eu fiz a cirurgia, quando eu ainda estava no Azerbaijão. E depois o Márcio, obviamente. Aquela pessoa que esteve comigo no dia a dia. E nós começamos muito devagar. Mas, assim, se eu não sentisse que eu tinha condições de voltar a ser o Diego que eu era lá de trás, eu jamais, Piccolo, teria conversado contigo e ter mostrado para ti o meu interesse em voltar para a juventude. Uma coisa que nós nunca falamos foi sobre dinheiro. E tu sabe disso? Para te falar a verdade, eu nem sei qual era o meu contrato no Juventude. Eu não lembro, porque para mim aquilo não tinha importância. Me deram um papel e eu assinei um papel. Eu não sei quanto tempo tinha aquilo ali de validade. Aquilo ali, para mim, não era importante. Eram outras coisas que eram importantes. Eu queria uma coisa que tu me disse, uma coisa que tu aprendeu com o falecido Valmir Louros. E umas palavras que tu fala. E eu falo, exatamente, como é que é? Não agradeça, retribua, né? Mais ou menos nesse sentido, assim. E eu queria não só agradecer o Esporte Clube Juventude, mas sim retribuir. E como é que eu iria retribuir? Com aquela conversa frontal que nós tivemos. Dois homens de caráter. Eu digo isso porque se eu não falar que eu não tenho caráter, pelo amor de Deus, com tudo aquilo que eu fiz, com tudo aquilo que eu faço, com os meus princípios, com a educação que eu tive, e de ti eu posso falar também. Caráter, caráter puro. Um grande homem. E quando nós conversamos, quando nós nos olhamos, quando nós naquela tua sala, naquela sala ali no... Eu não lembro agora o nome, porque eu estou muito tempo aqui na Europa, a gente fala aqui o gabinete técnico, o gabinete dos treinadores, e vocês falam ali a sala do treinador, né? Pronto, ali ó. A sala do treinador, só eu e tu. Sem estar nada certo ainda. E tu querendo saber de mim, qual era a minha intenção. E tu colocou todas as tuas convicções. Até aquilo, muitas pessoas falam assim, mas o Pico fez futurologia. Futurologia, quando tu tem experiência, quando tu passa por muita coisa no futebol, tu consegue imaginar o que vai acontecer ali na frente. Claro que não é uma ciência exata, mas aí é que estão os princípios, aí é que está o caráter. Tu fala aquilo, eu aceito aquilo, o que eu vou fazer, Pico? Eu vou trabalhar da melhor maneira. Eu vou te honrar, sabe? Eu vou te respeitar. Tu vai ser o meu líder. Por ti eu vou fazer tudo. E nós enfrentamos tanta coisa ali que tu teve um passo de ser mandado embora e eu simplesmente bati numa mesa de uma presidência. As pessoas não sabem disso também. Falei, o Pico vai embora, eu vou embora também. Garanto que vai muita gente embora também. Porque a gente sabia o que era melhor para o clube naquele momento. E tu era a pessoa certa. E a gente não estava errado. Eu não estava errado, sabe? E com tudo aquilo que tu fez depois. Falando especificamente dos goleiros. Olha o que aconteceu. Tu previu que o Ayrton seria vendido. O Ayrton foi vendido. Tu previu que eu iria me recuperar a 100%. Ali tu errou, porque eu me recuperei a 200%. Aí eu digo que tu errou. Tu previu que ia surgir um grande goleiro. Para mais não é erro. Claro que não. Tu previu que iria surgir um grande goleiro. O Elias, surgiu um grande goleiro. E olha tudo o que aconteceu. E ali também é mérito do Márcio. Que está há muito tempo no Juventude. E continua no Juventude, sabe? E as coisas deram certo. E essa história foi tão bonita. E tem uma coisa peculiar. Olha, tu me interrompe, por favor, tá? Sabe que eu gosto de fazer as coisas. Na hora que sai o body theory. Eu vou lembrando das coisas. Muita gente não sabe disso. E eu vou te fazer uma... Nem tu sabe. Eu vou te... Eu vou fazer uma confidência agora. Uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu estava acabado com o futebol. Quando eu faço a cirurgia no joelho, eu estava acabado com o futebol. Ninguém mais queria o Diego. Ninguém acreditava que o Diego teria condições de continuar a sua carreira. Eu tenho a lesão no meu joelho quando eu estava no Azerbaijão. Era dezembro de 2013, se eu não estou enganado. Exatamente. Dezembro de 2013. Faço a cirurgia no Brasil. Sou recuperado pelos profissionais que estão no Esporte Clube Juventude. Outra vez o Esporte Clube Juventude, fazendo muito por mim, abriu as portas. Deixou eu tratar aí dentro do clube. Me deu todas as condições. E eu volto para o Azerbaijão. E meu contrato termina. E o pessoal no Azerbaijão quer renovar meu contrato. E eu não quero mais ficar no Azerbaijão. Eu já estava com muita saudade da minha família. Eu queria voltar ou para Portugal ou para o Brasil. Aquilo que fizesse mais sentido naquele momento para eu continuar a minha carreira. Chegou aquele momento de eu não pensar apenas no lado financeiro. Chegou aquele momento de eu pensar no lado da gratidão. Na retribuição. De poder fazer um pouco aquilo que as pessoas fizeram por mim. E eu estava com a cabeça muito bem preparada. E aí é que está o lado da responsabilidade. Quando eu jogava, e não vamos ser hipócritas, o atleta de futebol profissional joga por dinheiro. É a nossa profissão. A gente trabalha pelo dinheiro. A carreira é curta. A gente tem que saber o que vem depois. E se nós não tivermos a cabeça no lugar e saber o que fazer com aquele dinheiro que a gente ganha em poucos anos, vamos ter muitos problemas. E isso acontece e tem muitos exemplos aí que a gente conhece muito, muito bem. Pronto. Quando eu volto para o Juventude, quando a gente tem aquela conversa e depois eu acerto aquele contrato e as coisas dão certo, como tu previu. E eu faço aquele primeiro jogo contra o Londrina. Tu lembra que nós empatamos 0x0? 0x0. Depois o segundo acho que foi contra o Guarani, acho que foi 1x1 no Estádio Alfredo Japone. Foi o meu último jogo. Se eu não estou enganado. Então, eu volto de novo naquele jogo contra o Londrina. A jogar. Depois de muito tempo sem fazer um jogo oficial. Antes disso, ninguém me queria, Pírculo. Clube nenhum. Nenhum clube em Portugal. Nenhum clube no Brasil. A não ser o clube que tinha me levado para o Azerbaijão. Talvez, eu digo melhor, contrato por tudo que envolveu, pelos valores que envolveu. Porque o Vitória não recebeu dinheiro de transferência. Foi eu que recebi. Pronto. Nesse sentido aí. E aí tu acredita em mim. Tu me dá as condições. Tu me dá as ferramentas. E eu trabalho. Muito. Eu me dedico. Muito. Quando eu faço aquele primeiro jogo contra o Londrina, obviamente, depois de toda a minha história no futebol brasileiro, tudo que eu fiz, tudo que aconteceu, começa a chamar atenção de novo. Eu recebo duas propostas de dois clubes da Série A, Pírculo. Dois clubes da Série A, logo depois daquele primeiro jogo, para ganhar dinheiro de verdade. Poucas pessoas sabem, Pírculo. Poucas pessoas sabem disso. Quando eu recebo aquelas propostas, eles receberam um não. Mas o não que foi dito na hora, não tem interesse. Foi questão assim, nem um dia, foi uma coincidência tremenda, apesar que tinha sido pelo mesmo empresário. Ele trouxe a proposta de um clube e depois trouxe a proposta do outro clube, uma proposta mais alta ainda do que a proposta do primeiro clube. Eu digo para ele, eu não tenho interesse de sair do esporte, clube e juventude. Eu vim por um objetivo. Eu vim por uma missão. E essa missão vai ser cumprida. E eu não aceito. E eu faço o segundo jogo. E aí acontece o Vitória Futebol Clube, o Vitória daqui de Portugal, o Vitória de Setúbal. Era o único caso que ia fazer eu balançar, mas não só por mim, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, por aquilo que a gente tinha construído já em Setúbal, pela nossa casa dos sonhos que nós fizemos, pelo nosso desejo em viver definitivamente em Portugal. E eu sabia o que eu ia enfrentar no Vitória. Porque, quando eu saio do Vitória, eu saio com muitos problemas com a direção que estava no Vitória. porque eles foram de uma falta de caráter comigo tão grande, me sacanearam tanto. E, quando eles pedem para eu voltar, eles só têm um interesse. Aliás, eles têm dois interesses. Dar uma amenizada na relação que eles têm com os adeptos, com os torcedores, porque eu seria aquele elo de ligação, pelo carinho que o torcedor do Vitória sempre teve por mim e continua tendo por mim, e por outra razão, que era a grande razão dele, que eu perdoasse uma dívida de mais de 100 mil euros. Nós estamos falando de 100 mil euros que eles estavam me devendo naquele momento, e eu já tinha aberto mão de aproximadamente 300 mil euros. Ou seja, o Vitória, naquele momento, para eu voltar, eu teria que abrir mão de 400 mil euros. 400 mil euros é muito dinheiro. Aí, para as pessoas entenderem um pouco os meus reais motivos, o porquê que eu voltei para cá. Não foi por dinheiro. Pelo contrário, eu sou a pessoa mais louca do mundo, ou a mais burra, que alguns podem querer chamar assim. Como é que tu abre mão de 400 mil euros no total? Porque eu tinha mais um ano de contrato, quando eu abro mão daquele contrato, depois o Vitória ainda fica devendo 100 mil euros, e eu dou para o Vitória de novo esse dinheiro. Naquele momento, eu dou para o Vitória mais de 100 mil euros. No momento que eu assino aquele contrato, abrindo mão desse dinheiro, eu fui completamente encostado. Mas eu tinha um objetivo, e aí é mais uma coisa que ninguém sabe. Quando eu, Piccoli, quando eu estou jogando ali no Juventude, quando eu faço aqueles dois jogos, só eu sei as dores que eu sentia no joelho, só eu sei os sacrifícios que eu fazia, para estar no mais alto nível. E para as pessoas poderem olhar para mim e ver, apesar da minha idade, apesar das lesões que eu já tive, apesar das cirurgias que eu já tinha feito, as pessoas me olharam como um exemplo. E para eu ser um exemplo, eu tinha que trabalhar mais do que todo mundo. E tu lembra muito bem, eu chegava primeiro do que tu, acho que tu era o segundo a chegar, às vezes a gente revezava, tu era o primeiro, eu chegava para o segundo, eu era o primeiro a chegar, tu era o segundo a chegar. A gente tinha uma rotina assim, porque era eu, eu queria isso, eu fazia parte da minha vida. Eu tinha que ser o primeiro a chegar, era quase que uma superstição. E era o último a ir embora, era aquele que queria trabalhar mais, era aquele que incomodava sempre por mais uma finalização, por mais um treino, por mais um trabalho, por mais um cruzamento, sabe? Mais uma reposição, eu queria mais. Mas só eu sei o sofrimento, já não estava sendo fácil para mim, já não estava sendo divertido, sabe? Pelas dores que eu estava... A gente, quando você falou assim, que eu banquei e tudo, evidentemente que a palavra final é minha e não poderia ser diferente, mas eu fiz inclusive aquilo que nós havíamos combinado, você pediu para que eu tirasse informações de como que você estava. O Everson acabou trabalhando comigo há dois anos atrás, ano passado, no Pelotas também. A gente conversava sobre isso e eu me cerquei de, não de certezas, porque certezas para um atleta, para alguém que está aí, não existe. Existe, depois de toda a especulação, existe a convicção, né? Daí já entra a convicção. E evidentemente que eu conversei com todo mundo e eu percebi, Diego, que existia sim uma preocupação quanto o que você pudesse ofertar, tanto como atleta e como também liderança. Quando entrou nessa parte aí, para mim ficou tranquilo, né? Porque eu já tinha me cercado dos meus argumentos, já tinha, eu estava bem convicto e não foi difícil para eu tomar a decisão, foi mais difícil para eu convencer algumas pessoas e a gente sabe que gestão de pessoas é um pouco mais delicado. Mas eu estou falando isso por quê, Diego? Para dizer que, inclusive, essas possíveis dores, esse esforço a mais que você poderia querer fazer, vir a fazer, eu tinha computado isso, tá? Eu falava para eles assim, ó, e vou dizer uma coisa para vocês, eu sei que ele está inteiro, mas eu também conheço esse cara e eu vou ter que ficar controlando ele. Eu falava isso para o Márcio, eu vou ter que controlar ele, Márcio. Lá no teu trabalho, tu consegue, mas quando ele vem para o meu lado, sou eu que vou ter que controlar, porque eu sei que ele vai trabalhar para caramba, conheço a figura. Então, eu me cerquei de tudo isso. Por isso que quando você me falou agora das tuas dores, evidentemente que eu, por ter sido um atleta, por ter convivido com lesões, por ter chegado já numa certa idade antes do que você e ter passado por isso aí, eu também já imaginava que isso pudesse acontecer. Agora, nesse contexto todo aí, eu fico com o início da nossa conversa, cara, que foi uma coisa que nós acertamos como homens, que o que sustenta o profissional é a postura do homem e que o resultado final, cara, ele foi aquele que tinha que ser, e ele normalmente é quando se tem esse tipo de postura, cara. Normalmente é. Só dá enrosco, dá algum outro probleminha, as coisas não saem quando, sabe, alguém não fala o que tem que falar ou não ouve o que tem que ouvir. Entendeu? Daí a história não termina, velho. Eu concordo. Tchau. 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 Tchau.